Rihanna Lima Oi, mamãe Rui Gil Você mora aonde? Eu moro em Arujá Arujá, palmas para Arujá Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos Nove anos, você está estudando? Claro, né? Como claro, né? O dia não está, mas está Estou Em que série? Terceiro O que você faz lá na escola? Come lanche, toma suco Toma suco e come lanche E fica brincando Eu também escrevo textos Você sabe ler? Sei Sabe escrever? Sei Você canta aonde? Lá na escola? Eu Eu canto em shows É mesmo? Com quem? Você já foi no show do Pericles? Não Não Você já foi no show do Só Pra Contrariar? Não Que show que você foi? Eu fui no show do... Eu já cantei no show do MC Gui O louco O que mais? Eu já cantei no show Show Eu já cantei no show de Arujá De Arujá Quem é esse cantor? Não É porque em Arujá tem Ah, cidade de Arujá É, cidade E você veio aqui fazer o que? Cantar Você está brincando? Você não veio conversar comigo? Também O que você vai cantar? Eu vou cantar a música Daimos Fala de novo Daimos Daimon É E deixa eu te falar, vovô Raul Gil Eu vou mandar um beijo Só pra uma pessoa muito especial Então quanto? Eu quero mandar um beijo pro rock Rock? Meu fã número um Você gosta do rock? Gosto Oi Você viu o rock aí? Eu vi Deu um abraço nele? Dei Ele está bonitinho, não está? Ô, vovô Raul Gil Ele está lindo Bonitinho é feio três vezes Não entendi Ele está lindo Bonitinho é feio três vezes Ah, bonitinho é feio três vezes? É Então é só bonitinho Não sou bonitinho? Não Você é bonito Ah, mas bonito é uma vez só Bonitinho é um, dois, três Entendeu? Quero ser três, não um só Mas bonitinho é feio três vezes A bonitinho é feio três vezes? É Ô, maestro, é bonitinho Ô, Liana, o que você vai cantar? Eu vou cantar a música Daimos Ah, você já falou Da cantora Rihanna Então fala música maestro 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 Música maestro